Lucas capítulo 17, eu vou ler aqui a partir do versículo de número 24 para você entender do que Jesus estava falando, tá? Deixa essa palavra tocar seu coração no dia de hoje. Jesus estava falando aqui sobre a sua vinda. Ei, esqueceu que Jesus vai voltar, é? Esteja preparado, viu? Porque a qualquer momento ele chega. Pois o Filho do Homem, ele nos alerta, no seu dia será como um relâmpago. Cujo brilho vai de uma extremidade a outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Aí Jesus agora diz, acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa, não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Jesus já imaginou que a gente ia pensar essas besteiras, né? Ele imaginou assim, acho que o povo vai pensar, ah, eu vou ali pegar meu iPhone, Jesus está chegando, vai para o céu. Eu vou ali pegar a minha bolsa caríssima que eu comprei. Eu vou aí, Jesus disse, ó, não adianta, vai ser tão rápido que vocês não vão dar tempo de descer para pegar, não. Quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. E é sobre isso que eu quero falar no dia de hoje. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu digo a vocês, naquela noite duas pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e a outra será deixada. Eu li no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17, li do 24 ao 35. Jesus está dizendo assim, ó, eu vou voltar. Eu vou voltar para buscar a minha noiva, a minha igreja amada. A gente, infelizmente, amado, vê muito pouco se falar sobre a vinda de Jesus. Eu não sei você, mas eu tenho essa impressão. Eu vejo muito meu pai, pastor Francisco Pessoa, ele gosta de falar nesse tema. E eu acho belíssimo isso, porque a igreja não pode perder esse foco. A igreja não pode se esquecer do principal. O problema é que a gente esquece do principal. Que o nosso Senhor Jesus está voltando. Vai raiar nas nuvens. A qualquer momento. E aí, está lá o marido que não é salvo e a mulher que é. O marido que não quis saber de Jesus e a mulher que quis, que buscou. A Bíblia está dizendo aqui. Duas pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e a outra será deixada. Como? Não sei. Jesus disse que vai fazer isso. Duas pessoas estarão moendo trigo juntas, né? Lá naquela máquina lá. Uma vai ser tirada e a outra vai ser deixada. No dia que o filho do homem for revelado. Não adianta querer buscar seus bens. Não adianta ficar preocupado com o que vai ficar. Não. Ele simplesmente vem e você precisa estar preparado. Ele cita também o relâmpago. Muito rápido. Meu irmão, não dá tempo de nada. Não dá tempo de perdão não, viu? Não dá tempo. Não dá tempo de ligar para aquela irmã que você está com raiva dela. Que você disse um monte de coisa para ela. Que você não quis perdoar. Não dá tempo não. Perdoe em nome de Jesus. Jesus está voltando. Não dá tempo. Ele fala aqui que é de uma maneira muito rápida. Muito rápida. Pode ser agora. Eu não queria nem terminar esse programa. Eu não queria. Eu não queria. Eu queria que agora, né? Jesus viesse e... Tá coisa linda, Jesus. A gente subisse. Se encontrasse com ele lá na glória. Ai, que coisa maravilhosa. Amada, não deixa de desejar o céu, não. A gente fica tão ligado nas coisas daqui, nas coisas daqui, nas coisas daqui, nas coisas daqui. Se for para ficar ligado nas coisas daqui, se liga em ajuntar tesouros, mas não dinheiro, real, dólar, ouro, prata, não. Ajunta tesouros aqui no céu. Foca nas coisas espirituais. Exatamente aqui que Jesus está falando é sobre isso. Eu quero meditar com você no versículo de número 32. Onde ele diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Isso aqui era um provérbio que já tinha se tornado... Era uma frase que já tinha se tornado um provérbio, melhor dizendo. Para alertar as pessoas a tirar Sodoma do seu coração. Sodoma, cidade perversa. Onde tudo era liberado, tudo era permitido. Aquelas práticas sexuais perversas. Você já deve ter ouvido falar Sodoma e Gomorra, né? Está lá o Big Brother Brasil, programa aí que passa na Rede Globo. Eu ouvi uma pessoa dizer o dia daqui, olha só Domingo e Gomorra. Sodoma, terra podre, onde pode tudo, onde não se tem valores, traição, práticas sexuais ilícitas. Tudo que não presta está ali. Sodoma, pronto. Esse provérbio se tornou o provérbio quando as pessoas começavam a dizer assim. Por exemplo, tinha um homem. Aquele homem, ele tinha muitas mulheres. E vivia fazendo práticas ilícitas. E vivia em pecado. E tantas outras coisas. Ele fazia, alguém chegava para ele e dizia, rapaz, que é isso? Tira Sodoma do teu coração, pronto. Lembrai-vos da mulher de Ló. Era o provérbio adequado para esse confrontamento. Para mostrar que alguém estava errado. E aí eu quero, amada, amado do Senhor, lembrar com você. Você que dá importância à sua família. Você que deseja ver a sua família caminhando de glória em glória. Eu quero dizer a você, olha, que nós estamos vivendo dias de Sodoma. Dias de degradação moral. Dias de impiedade. As pessoas não têm mais piedade. Injustiça. Nós estamos vivendo um verdadeiro caos aqui do nosso Brasil. E eu como parlamentar posso falar muito bem disso. Eu que vivo nesse meio. E eu que sei as verdadeiras intenções de alguns governantes. Eu posso falar e sei muito bem o que é impiedade. É você não pensar na dor no próximo. É você não pensar em quem está lá na ponta. É você não pensar naquele que precisa levar o pão para a sua casa. É você não pensar nas famílias que estão sofrendo para essa necessidade. É você não pensar nas pessoas que estão desenvolvendo os transtornos mentais nesses últimos dias. É não pensar nos autônomos que estão se jogando da ponte, se jogando dos prédios para tirar sua própria vida. Impiedade. Dias de Sodoma. Derramamento de sangue. De sangue inocente também. Vamos falar aqui do aborto. Onde existe grupos aí políticos querendo liberar o aborto. Então você precisa entender que esses dias também são dias de Sodoma. São dias maus. E que você cada dia mais precisa ser luz. Brilhar e brilhar e brilhar e brilhar. Eu vejo aqui amado. Amada do Senhor Jesus. Caminhando na história de Ló. Eu quero mais alguns minutos para nós orarmos. Eu estou falando aqui da desgraça que está esse mundo. Só para você sentir a dor. E perceber que você não pode deixar sua família aí. Banda voou não. Que você tem que cuidar. Que você tem que zelar por ela. Ei mulher. Guarda para você essa responsabilidade. Essas crianças. Essas adolescentes. Talvez seus filhos casados. Você precisa guerrear pela sua casa. Pelos seus netos. Ei homem. Pai. Acorda para a tua responsabilidade. E sabe que tua família está aí desenveredando. E você está só preocupado em crescer aí. No teu emprego. Subir mais um degrau. Ser promovido. Você está preocupado só com teu futebol. Duas vezes na semana. Você está aí perdendo tempo jogando videogame. Homem. É. Tem muito homem que fica aí. Perdendo tempo jogando videogame. E tua família aí se acabando. Se destruindo. Tua esposa. Teu casamento. Tudo. 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 Amado. Amada do Senhor. Caminhando na história de Ló. Primeiramente. A primeira lição que eu aprendo aqui. É. Não leve sua família para Sodoma. Sodoma. Lugar perverso. Tá. Sempre que eu falar de Sodoma. Você vai pensar num lugar podre. Impiedade. Injustiça. Imoralidade sexual. Sabe o que aconteceu aqui? A gente vê que Abraão e Ló. Eles andavam juntos. E depois. Os pastores dele. Começaram a brigar. Aí Abraão diz assim. Ô Ló. Meu sobrinho querido. Vamos fazer o seguinte. Escolhe um lugar para você ir. Você vai com sua família. Com seus pastores. Aí. Lá em Gênesis. No capítulo de número 13. Ló. Ele faz uma escolha. Entenda. Uma escolha. Jesus tem nada a ver com isso não. Jesus tem nada a ver com as suas escolhas. Viu? É você que escolhe. Você que escolhe trair sua esposa. É você que escolhe se envolver aí. Fora do seu casamento. Com quem você escolheu. É você que escolhe. É você que escolhe ser desonesto no seu trabalho. É você que escolhe. Jesus tem nada a ver com isso. Jó escolheu ir para Sodoma. Perdão Ló. Ló escolheu ir para Sodoma. Mesmo sabendo. Diz lá em Gênesis. Que ali os homens eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Ló seguiu seu coração. A Bíblia me diz que ele ficou fascinado ali quando ele viu a beleza de Sodoma. E mesmo sabendo que aqueles homens ali eram pecadores, eram perversos e que a sua família ia sofrer essas influências negativas todas. Ló. Ele não se importou com isso. Por conta da beleza daquele lugar. Que ele deixou fascinado. Ele simplesmente escolheu. Ele disse eu vou para lá. Com a minha família. E olha o perigo amada. Olha o perigo meu amado. De você deixar essas influências negativas entrarem na tua casa. De você deixar Sodoma entrar na sua casa. Eu quero aqui simbolicamente usar essa história. Ló levou sua família para Sodoma. E você deixa Sodoma entrar na sua casa. Como Clarissa? Talvez você me pergunte no dia de hoje. Eu não deixo Sodoma entrar na minha casa. Não. Deixa. E eu vou te mostrar como você deixa. E como isso tem atrapalhado a tua comunhão com Deus. Isso tem atrapalhado o crescimento dos teus filhos espiritualmente. Principalmente nesse período onde as igrejas estão fechadas. Onde estão privando os nossos filhos de estarem na casa do Senhor. As crianças já não conhecem mais as histórias bíblicas. Os jovens não tem mais comunhão com outros jovens cristãos. Porque se desestimularam de ir para a igreja por conta do fechamento delas. Desses decretos loucos. Inconstitucionais. Crianças que estão sem ir para a igreja há tanto tempo. Não tem mais o contato ali. E falta a doutrina dentro da sua casa. Está deixando sua doma entrar. A sua família não está protegida. Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Talvez você olhe para mim e diga, ah Clarissa, mas... É tão difícil. É tão difícil. É uma resistência tão grande. Todo mundo faz, meu filho não faz. Todo mundo tem, meus filhos não têm. E eu não consigo. Eu quero dizer a você que você consegue. Ei mãe, Jesus te capacita para isso. Ei pai. E eu não estou falando só de criação de filhos. Eu estou falando de um relacionamento saudável. Eu estou falando de valores da família. Vocês conseguem sim. Você consegue. Não deixar sua doma entrar dentro de casa. Família protegida por Deus e por você. Por isso que a gente canta aquela canção. A minha família foi Deus que me deu. Com unhas e dentes eu defenderei. Aí alguém pergunta. Mas não é Jesus que defende a nossa família? É. Mas ele deu a responsabilidade a nós. E eu preciso defender a minha casa. Defender contra essas interferências negativas. Essas bombas que chegam dentro da nossa casa. Novelas. Esses noticiários que deixam a família doente. A amada do céu. E deixa eu frisar isso aqui. Porque quando eu falo nisso. Toda vez eu me sinto. Tão tocada para explorar esse tema. Cuidado com esses noticiários. A tua família está adoecendo. Os teus filhos estão ficando neuróticos. Estão ficando. Com a mente. Inflamada. Doente. Sabe? Porque. Você deixa lá aquele negócio ligado o dia todo. As crianças estão com medo de morrer. As crianças estão. Só estão pensando em doença. Criança não é para estar pensando nessas coisas. Criança é para estar pensando em brincar. Criança é para estar pensando em. Coisas. Saudáveis. No máximo. As responsabilidades da escola. Do reforço. Se tiver. Do cursinho de inglês. Que tiver de fazer. Que está fazendo. Seu filho. Sua filha. Mas as crianças hoje em dia. Só falam em morrer. Só falam em coronavírus. Por quê? Porque você tem permitido. Essas interferências negativas. Dentro da sua casa. Deixa aí a televisão ligada o dia todo. E a rede Globo lá. Vomitando lixo. Dentro da sua casa. E você permitindo. Só doma entrar. Aí você. Não. Estou só assistindo o jornal. Aí passa um comercial. Está lá. Aquele comercial da novela. Onde só passa. É. Coisas. Valores corrompidos. Traição. Inveja. Falta de amor no coração. E aí. Está absorvendo. 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 Está lá o Felipe Neto. Lá nas redes sociais dele. Metralhando seus filhos. Com. Porcarias ideológicas. E você. Está lá. Lavando os pratos. Arrumando a casa. E feliz da vida. Porque o menino está quieto. No quarto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desperta. Lembrai-vos da mulher de Ló. Sabe o que é isso? É um coração. Cheio de perversidade. Que está ligado nessas coisas daqui da terra. Que não. Entende os valores espirituais. Ló não se importou. Ele disse assim. Eu vou para lá. Porque lá é bom. Eu imagino que por um momento ele disse. Mas lá está cheio de pecadores. Cheio de gente que vai influenciar meu filho. Mas não tem problema. Lá é tão bonitinho. Amada do Senhor Jesus. Deixa eu pontuar aqui. Que os irmãos estão falando também. Jogos online. Cheio de violência. Olha quanta coisa. Eu não quero falar só de criança aqui. De adolescente não. Eu só estou pontuando. Porque eu sou mãe. E essa é minha lida diária. Mas vamos falar dos casamentos também. Só doma dentro dos nossos casamentos. Vídeos pornográficos. Relacionamentos extraconjugais. Perversão. Pecado. Onde deveria haver pureza. E a mão do Senhor estendida sobre aquela casa. Como você quer que a sua família esteja protegida desse jeito, homem de Deus? Como você quer que sua família seja diferente nessa terra? Se você não vai lá e não passa o sangue do cordeiro nos umbrais da sua casa. Como? Como você quer e deseja uma família saudável, feliz na presença de Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vive nessa filosofia, essa ideologia. Deixando seus filhos serem contaminados. A sua casa serem contaminadas. Serem contaminadas. Ló, não se importou com a cidade perverso. Eu quero que você comece a se importar hoje. Essa palavra pode te machucar por um momento. Mas eu quero que essa palavra comece a sacudir você. E você comece a se importar com isso. Talvez você não se importava com algumas coisas das quais eu falei agora. Mas você vai começar a se importar. Você vai começar agora a olhar a rotina do seu filho. Você vai começar agora a olhar o que está contaminando a mente dele. Se é o celular, tira. Se é o videogame, tira. Pede sabedoria a Deus para como fazer isso. Se é no seu casamento algo que está trazendo impureza. Tira. Trabalha para isso. Não deixe Sodoma contaminar sua casa. Não leve sua família para Sodoma. É a primeira coisa que eu aprendo aqui. Segundo. Para a gente orar. Segura aí só um pouquinho. Só um pouquinho. Não se acostume com o pecado. Meu irmão. Além de levar a família para Sodoma. Eu vejo que Ló ainda se acostumou com o pecado. Começou a achar tudo normal. Que Jesus nos livre desse mal. Que Deus não permita que a nossa mente fique cauterizada com o pecado. Porque quando isso acontece, meu irmão. Quando isso acontece, minha irmã. A gente fica frio na presença de Deus. A gente começa a olhar para quem quer fazer certo. E começa até a julgar. O pecado. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Escuta bem o que eu vou dizer. O pecado tem que gerar indignação em você. Você precisa ficar indignado com o pecado. Se você não fica. E não é com o pecado dos outros só não. É com o seu também. É muito fácil olhar o pecado de fulano, de cicrano. Ah, meu Deus. Que absurdo. Como é que o homem faz isso? Como é que a mulher faz isso? Fica com o seu também. O seu pecado. Não se acostume. Não se acostume. O pecado precisa gerar indignação. Indignação. Leva essa lapada em nome de Jesus. Eu me lembro que quando eu cursava enfermagem, eu passava todo dia ali na estrada da Moribeca e ia estagiar ali no hospital de Jaboatão. Aí eu pegava aquela estrada ali na estrada da Moribeca. Todo dia, meu irmão, eu passava. E tinha uma fábrica de papel, né? Tem resíduos. Aquele cheiro mau do enxofre reagindo ali com... Enfim, com aquelas reações químicas lá, que era um mau cheiro terrível. E tinha um lixão também lá. Era tanto mau cheiro. Meu Jesus, hoje não tem mais, graças a Deus. Mas eu me lembro que no começo eu ficava até com vontade de vomitar e com dor de cabeça. Toda vez que eu passava lá, eu ia... Meu Deus, Jesus, fecha as portas. Aí botava no carro aquela... Tem um botãozinho, né? Que não permite que o ar de fora entre. Pronto. Mas não adiantava, meu irmão. Não adiantava. Chegou um momento que eu já ia acostumando, acostumando. Nem ligava mais. Porque eu comecei a achar normal. O organismo se acostuma. E parece que o mau cheiro nem existe mais. Se acostumou com o pecado. Sabe o que é? É você dizer assim, eu não acho nada demais. Será que os nossos olhos e as nossas mentes já não estão acostumadas com o lixão? Com a fábrica de papel lá fedendo? Será? Talvez essa palavra chegue até você e você diga, mas eu não estou fazendo nada errado, não. Talvez você esteja com a mente cauterizada. Talvez você já esteja acostumado. E você precisa mudar de vida, mudar de postura, mudar de pensamento. Será que você já não está acostumado com o pecado? Pergunta isso pra você! Você já se acostumou a lidar com isso, a viver com isso. Eu conheço um homem que tem um relacionamento extraconjugal. Que ele acha que aquilo é a coisa mais natural do mundo. Se acostumou, uma hora está com uma, uma hora está com outra. Está tudo bem, tudo bonitinho. Vai para a igreja. Meu Deus, como é isso que alterizou a mente? Como é isso? Deus não me deixa chegar nunca nesse nível. A mente já está endurecida, já, já está... A palavra de Deus parece que não entra mais, não transforma mais, não causa mudança mais. O cara já ficou bloqueado ali. Será que eu? Aí eu olho pra mim porque eu também, eu também estou passivo a esse erro. Eu também posso errar dessa forma? Eu olho pra mim e digo, Deus, será que tem alguma área da minha vida que eu estou dessa mesma forma e nem estou percebendo? Comece a se perguntar agora. Deixa o Espírito Santo lhe tocar no momento dessa pergunta. Pra mostrar a você onde tua mente está cauterizada. Talvez você já tentou, já lutou e até desistiu de continuar lutando. Porque você acha que nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim. Mas em nome de Jesus, hoje Deus está dizendo pra você, filha amada, mudança. Filho amado, mudança. Sodoma não pode estar dentro da sua casa e você não pode se acostumar com Sodoma. Cuidado com a mente cauterizada. O que é cauterizada, Clarice? É uma mente insensível. É uma mente que não consegue mais entender o que é certo e o que é errado. Que acha tudo normal. Provérbios 30 e 20, tem um versículo que eu gosto muito, que diz assim, tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come, limpa a sua boca e ela diz, eu não cometi maldade. Sabe o que é isso? É a mulher que traz seu marido. A Bíblia fala sobre ela. E diz assim, ó, que ela vai, faz a coisa errada. Quer conferir? Provérbios 30 e 20. Vai na tua Bíblia. Ela come, tem até um guardanapo aqui pra eu fazer a ensinação. Ela faz a coisa errada, come, limpa a sua boca, ou seja, encobre os vestígios e ela diz, eu não fiz nada. Eu não cometi maldade. Veja, ela erra, encobre o erro e fica dizendo que ela é uma pessoa normal. Que isso é a coisa mais normal do mundo. Mente insensível. Sabe o que é um homem de insensível? É você tá lá na frente de uma televisão. É você tá lá assistindo a novela. Escuta bem o que eu vou dizer agora. Aí você vê uma esposa casada, o quê? 20 anos de casado. Aí o homem tá lá, o homem já não dá mais atenção a ela. Já tá cansado dela. Ela quer, ó irmão, o tempo passa. Eu acho muito difícil ser igual era no namoro. Todo mundo sabe disso. O casamento pode se aperfeiçoar em Deus, ser alegre, né? Mas tem algumas coisas que vão se acabando, infelizmente. Essa é a verdade. Deixa o pastor Tese falar melhor sobre isso, porque ele fala muito bem. Mas aí a novela explora o quê? Ah, já se passou um tempo. E acabou o amor. A Bíblia diz que o amor não acaba. Aí você, é, o amor acabou. A Bíblia diz que o amor não acaba. O amor jamais acaba. Aí pronto, aí chega um mocinho, né? Chega um novinho, bonitinho. Aí a mulher começa a se apaixonar por ele no ambiente de trabalho. Mente insensível. Aí tá você vendo aí esse enredo todo. E torcendo, eita. É hoje que ela vai se encontrar com ele. É hoje. Poxa, ela tem que ser feliz. O marido dela já não dá mais amor a ela? Ela tem que ser feliz. Você torcendo pra que haja um adultério. A mente tá insensível ou não tá? Tá. Tá insensível. A mente tá cauterizada. Não se acostume com o pecado. É só um exemplo aqui. Tá você aí na frente de um Big Brother Brasil? Assistindo isso. Cada besteira que um fala, eu não assisto. Mas às vezes eu tô lá nas minhas redes sociais e eu vejo uns flashzinhos. Que alguém bota criticando. Eu gosto de ver pra saber o que tá acontecendo nesse mundo perdido. Eu digo, meu Deus, como é que a pessoa passa tanto tempo assistindo isso? Isso é linguiça. Enchendo linguiça, né? Isso é manha que diz. Enchendo linguiça. A mente cheia de porcaria. Aí você já não consegue discernir o que é certo. Você já não consegue entender o que é errado. As mensagenzinhas erradas chegam no celular, tá você apagando pra ninguém ver. Conversando besteira e apagando. Tá você aí, debruçado sobre essas séries, sobre esses filmes. Que não exaltam casamento. Que não fortalecem os valores da família. O mundo tá assim, meu irmão. O mundo tá igual essa mulher adulta aqui, que eu acabei de ler o versículo. Que come, limpa a boca e que diz não cometi maldade. O mundo tá desse jeito. Todo mundo se fazendo de santo. Todo mundo se fazendo de politicamente correto. É uma hipocrisia. Esse negócio de eu uso máscara, eu vivo de máscara. Pensa que eu não sei, que só bota máscara pra tirar foto. Ah, todo mundo fica em casa, mas a ajudante tá lá trabalhando. Né? Tá lá atrás, aparece. Ah, porque todo mundo tem que ficar em casa, ninguém pode trabalhar por causa do coronavírus. E bota máscara, e bota uma bolha em cima de você. Aí quando você vê o videozinho lá, a empregada dele tá trabalhando. Como é isso? Que hipocrisia é essa? Quer dizer que sua empregada tem que limpar suas coisas? Sua empregada não pode ficar em casa não também? Você não pode pagar ela pra ficar em casa não? Não, minha empregada tem que trabalhar. Que hipocrisia, meu Deus do céu. O mundo inteiro tá assim, come, limpa a boca e diz eu não cometi maldade. Hipocrisia reinando. Eu defendo o fico em casa. Mas meu dinheiro tá lá na conta, todo mês batendo. Quem não tá? Ah, tem nada a ver com isso. Hipocrisia. Injustiça. Impiedade. Não tem piedade de ser ninguém. O mais pobre, o que precisa, o que busca o pão de cada dia, todo dia tá na rua e precisa voltar pra casa com o dinheiro, que fique em casa morrendo de fome com sua família. Hipocrisia. Eu vejo o Ló aqui, ó, deixando essas coisinhas contaminar a casa dele. O politicamente correto, né? Ah, nós temos que amar. Nós temos que, que, ah, tem que ser, tem que ser tudo assim, bem bonitinho. Não tem problema não, vem pra cá, inclusão, né? Pode usar o nome que você quiser usar. Pode abortar quando você quiser abortar. O meu corpo, minhas regras, não tem problema. Eu vejo Ló assim, o mundo contaminando aquela casa. Em nome de Jesus, minha amada, acorda, seja a louca desse mundo. Seja o louco desse mundo. Acorde pra esse presente século que nós estamos vivendo e a seriedade das suas atitudes. Você precisa despertar. Você não pode continuar sendo esta mesma mulher que você foi até hoje. Sempre passiva. Sempre aceitando tudo. Bota a ordem dentro dessa casa, minha irmã. Bota a ordem, meu irmão. Deixa de ser frouxo. Com esse menino. Deixa de ser frouxo. Você precisa começar a cortar o que precisa ser cortado. A varrer a sujeira de dentro da sua casa, mulher. E não é a sujeira de lixo, não. De pele de cachorro, de poeira, não. É a sujeira que você deixou entrar durante esse tempo todinho. E fica aí chupando o dedo. Fica aí só vendo sua casa desmoronando. Quando eu falo bota a ordem, não é pra você tomar atitudes radicais e querer que tudo mude de hoje pra amanhã, não. Mas é você se dedicar a cada dia ficar mais parecido com Jesus. Ter a mente dele e conseguir fazer em comunhão com ele. O que ele faria se estivesse aqui na terra dentro da sua casa? Caminhe com Jesus. Comece a buscar sabedoria e estratégia dele pra você começar a mudar as coisas dentro dessa casa e botar ordem. A sua família é bênção. A sua família é presente de Deus. Os seus filhos são herança do Senhor. Não faça o mesmo que Ló fez. Não erra do jeito que ele errou. Aleluia. Amanhã a gente continua. Meu Deus, já são 9 horas e 21 minutos. 9 horas e 21 minutos. Eu quero que você... Amanhã a gente vai continuar com essa mensagem. Lembrai-vos da mulher de Ló. Hoje a gente aprendeu. Não leve sua família pra Sodoma. E não se acostume com o pecado. E eu quero que no dia de hoje a sua tarefa de casa seja observar. Observar os seus filhos. Observar o seu marido. E acima de tudo observar você mesma. Ou você mesmo que me escuta. Eu quero que você observe. Eu quero que você faça uma análise. Das coisas dentro da sua casa. Você tem um momento com Deus por dia na sua casa? Tem? Você tem lutado? Você tem olhado o material escolar do seu filho? Você tá olhando o que é que seus filhos estão consumindo nas redes sociais? Você tá olhando? Você tem observado a vida do seu marido? Você tá olhando o que é certo e o que é errado? E tá buscando uma melhora no seu casamento? E a melhora dos dois para com Deus? Eu quero que você faça essa análise pra você ver o que precisa ser mudado e que tá nas suas mãos pra mudar. Porque a parte de Deus ele faz e faz muito bem. E a sua talvez você não esteja fazendo. Analise hoje. Analise hoje. E todos os dias. E todos os dias. Não leve Sodoma pra dentro da sua casa. E não se acostume com o pecado.